E aí meus amigos, estou aqui na cidade de Santana, do Ipanema, divulgando aqui um pouco para vocês esse lugar maravilhoso, essa aqui é a praça, isso aqui pessoal, no tempo da incêntria que deu aqui das águas, aqui é água, muita água aqui ó, aquela porta ali caiu, do outro lado dali, muita água, as casas ali do outro lado, naquela baixa ali, naquela parte, e é isso aí, estou divulgando um pouco aqui, nesse lugar aqui que eu não divulguei ainda né, para vocês verem como é que está aqui agora, é isso aí pessoal, Santana crescendo bastante, mudando muita coisa aqui, olha só, que lugar bacana, que lugar maravilhoso, ficou muito bonito aqui essa parte, a praça de eventos aqui, da cidade de Santana, do Ipanema aí ó, se você estiver gostando aí, compartilha com seus amigos, não esqueça de deixar o like aí, se inscrever no canal pessoal aí, que está chegando aí, muito obrigado aí a todos, um forte abraço aí, de Fábio Alagoano, que sempre vai estar por aqui, divulgando o nosso sertão, e quero falar para vocês pessoal, se vocês quiserem ajudar o canal de Fábio Alagoano, vou deixar o número do Pix aí, é o meu e-mail, é Fábio Ítalo, vou deixar aí abaixo aí, se vocês quiserem ajudar, participar aí do, de alguma ajuda aí, e também vou deixar o número do telefone aí, que vai estar logo aí, abaixo aí, é, vou notar aí, vou mostrar para vocês aí, o número é isso aí ó, que vai ver agora, se vocês quiserem deixar uma mensagem também no WhatsApp, eu só vou poder olhar o WhatsApp, quando eu chego em casa à noite, que eu estou a trabalho né, aí vou estar visualizando lá, os comentários aí, alguns comentários de vocês aí, e se vocês quiserem ajudar, deixo uma mensagem também no WhatsApp lá, e agradeço de coração aí, a cada um de vocês aí, muito obrigado aí pela força, pelo carinho de estar aí, chegando no meu canal, se inscrevendo aí, muito obrigado mesmo aí, vou mostrar mais um pouco aqui ó, olha só que maravilha, esse lugar aqui ó, lugar bacana, muito bonito para mostrar aí, para vocês aí ó, lembrando aí pessoal, não é obrigado ninguém ajudar, é só se você tiver a boa vontade, e querer ajudar aí o Fabalagoano, o Fabalagoano agradece muito, pela força aí de cada um aí, para fazer esses vídeos pessoal, dar um pouco de trabalho, porque a gente não depende só assim, de estar, a gente tem que correr atrás do trabalho né, que a gente trabalha, a gente tem que enfrentar a luta todos os dias né, que a gente tem família, a gente tem que lutar né, se eu chegasse um dia a depender do YouTube né, se eu chegar a ganhar alguma coisa aí, vou ficar muito feliz né, porque eu estou trazendo uma coisa que eu gosto, e uma coisa que muita gente gosta, aí, estou aqui para, desabafar um pouco sobre isso aí, muito obrigado pela força de cada um de vocês aí, muito obrigado mesmo, valeu!